Menina Insisto em me dizer Menina És mesmo a criatura Que o meu coração procura E jamais irá esquecer Menina Menina Me aceite e venha comigo Com esse papo de amigos Vem mais que isso eu sou Menina Menina Vamos torcer com loucura Vamos amar sem frescura Estou no papo de amor Menina Olhe em meus olhos e sinta Toda a verdade que ainda Insisto em me dizer Menina És mesmo a criatura Que o meu coração procura E jamais irá esquecer Menina Menina Me aceite e venha comigo Me aceite e venha comigo Com esse papo de amigos Vem mais que isso eu sou Menina Menina Vamos torcer com loucura Vamos amar sem frescura Estou no papo de amor Com esse papo de amor Com esse papo de amor Com esse papo de amor